O programa vai mostrar agora uma reportagem sobre placas clonadas. Você já teve a sua placa clonada? Então fique de olho e veja como agir. Normalmente, fruto de roubo ou furto, os automóveis também podem ser clonados. Chamados veículos do Blaze, normalmente tem a mesma cor, o mesmo modelo e a mesma marca. E até a placa é adulterada para ser igual. E então, Osório, como é que você descobriu que o seu veículo tinha sido clonado? Assim, eu recebi as multas em casa, duas multas, as quais eu não reconheci, porque eu nunca estive no lugar que a multa foi pega. Então, não tinha como ser minha a multa. Aí eu comparei os detalhes do carro que estão na foto da multa que eu recebi com a multa que eu tinha recebido antes. E elas comprovam que são carros parecidos, são dois Fiat Palio, mas com detalhes diferentes, como adesivos que eu coloco e tudo mais, e até o 1.4, que é a letragem do meu carro. Aí, a partir disso, eu dei entrada da delegacia, procurei a delegacia para abrir o BO, e com um amigo eu vim aqui no Detran para conseguir os documentos necessários para fazer a troca de placa, que é um dos procedimentos que eles me orientaram a fazer, e indeferir essa multa no meu nome. E qual foi a sensação de ver uma multa que não era sua, ver outro carro com a mesma placa do seu? Assim, eu me senti vulnerável porque as pessoas que estão com o meu carro podem cometer crimes, podem ter várias outras multas no meu nome, e meu medo foi de eu estar na rua um dia e acabar sendo preso por uma coisa que eu não cometia. É uma situação que pode ser constrangedora para mim, apesar de eu saber que não fui eu, ter como comprovar que não fui eu, mas ter que passar pelo constrangimento de tudo isso. Veículo dublê ou veículo clone são os veículos que têm alguma alteração, seja com relação à placa, com relação ao motor, com relação ao número de motor, com relação ao chassi, na tentativa de torná-lo legal. Então, existem várias situações. Existem, por exemplo, em torno de 10% de veículos que são roubados, eles podem ser adulterados, nesse sentido, para revenda. E tem também aqueles que utilizam-se da placa de alteração, colocando uma placa igual a um outro veículo, na tentativa de burlar com relação às infrações. Em primeiro lugar, ele deve abrir um boletim de ocorrência, se ele verificar que não foi ele que provocou a infração. Ele tem também que enviar, junto aos órgãos autuadores, o maior número de documentos que comprovem que não foi ele o autor daquelas infrações também. E junto ao Detran, constatado se realmente ele não fez aquelas infrações, não foi ele que provocou, ele, junto ao Detran, ele abre um processo administrativo. O setor de clonagem vai exigir vários documentos, vai passar, esse processo administrativo vai passar pela corregidoria do Detran, para análise, vai ser feita vistoria técnica, junto ao veículo que está sendo informado que é o veículo original, a pessoa vai ser entrevistada pela corregidoria, e se o processo der andamento, houver um deferimento, ele passa para a procuradoria, e tem a possibilidade, no deferimento, de alteração da placa alfanumérica, fazendo com que não haja mais um problema com relação à placa anterior. Então, aquele veículo anterior, com a placa antiga, ele vai ser considerado como um veículo clone, constatado a clonagem. E como que a pessoa que for comprar um veículo usado, pode saber se esse veículo é um clone? É importante que faça uma vistoria prévia, para maior segurança. Aí, tendo esse laudo da vistoria, ele tem uma segurança para comprar um veículo e verificar que não é um veículo clone. E o que acontece com um motorista que for pego dirigindo um carro com a placa clonada? Ele pode ser preso. Isso aí cabe à Polícia Rodoviária Federal e à Polícia Civil. Na constatação, a pessoa pode ser presa. Assim como a declaração de informações no termo de responsabilidade, quando ele chega ao DETRAN e abre um processo administrativo, ele tem que ter ciência, ter lembrança de que aquele termo que ele está assinando, de responsabilidade, que todas as informações que ele está anexando são verídicas. Porque ele também pode responder a um processo se aquilo ali não for correto. Se ele não for, ele não estiver falando a verdade. Legenda Adriana Zanotto